Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, rapaziada, como estão vocês? Espero que vocês estejam bem aí. Bora pra mais um vídeo, vai. Onde que eu vou nessa porra? Ai, caralho, eu voltei pra cá de novo? Mano. Eu só quero ver. Por que nós deveríamos acreditar em você, Quan Chi? Por que nós deveríamos confiar em você? Eu não vou se juntar em uma aliança de traidores. Shang Tsung, Shao Kahn, Onaga, meus comrades. Nós somos todos trechados por natureza e a desigualdade é para ser esperado. Mas se nós não se juntarmos, pelo menos inicialmente, pode significar o fim da escuridão. Eu não estou com ninguém. Eu vou aclarar o peito e com isso, destruirão vocês todos. Onaga. Emperor Onaga. Não mais. Você não está ouvindo o que o Quan Chi nos disse. As forças da luz também procuram adquirir esse poder. Você não pode derrotar elas em si. Só se nós juntarmos as forças, um de nós terá uma chance de ganhar o peito. Mas cada um de nós, se você não conseguirá ter o Victor, você poderia usar esse poder de novo. Eu vou tomar essa chance. Do Shrek. Um dos irmãos. O que pode ser feito sobre eles? Eu tenho caído um deles no Reino do Terra. O outro está na Edenia. Nós temos que ir lá agora. Nosso aliança está esperando. Para a guerra! Ah, estou com medo desse Onaga aí, mano. O bicho é um dragão, mano. Alguém ficou? Não vá por esse portal. Raiden, você parece... diferente. Mas eu estou feliz de estar aqui. Eu preciso da sua ajuda. Shao Kahn e seus alianos estão planejando algo. Isso não é da minha preocupação. Eu não entendo. Você sempre lutou contra a força de Shao Kahn. Agora ele está planejando outra guerra e você não levanta a finger? Nós não devemos estar idos. Nós devemos parar isso. Não, Taven. Eu tenho um negócio com o Imperador. Shao Kahn vai honor a independência do Terra do Terra quando seus alianos estão se derrubando. Quando ele está derrubando? O que você está dizendo? Por que aquele lunático vai se derrubando o Terra do Terra? Porque em volta, eu vou evitar você de completar sua quest. Eu soube a car punto. Eu soube o Campo do Terra. Perfeito? Nossa, Raiden Eu esperava mais de você Opa Por que você não pede esse bambu? Enfimando teu cu Eu não acredito que eu simplesmente fiz um Perfeito pra perder duas letras seguidas pra ser arrombado Ah, caralho, viu, mano Não, foda o jogo queria que a gente venha a cutscene de tudo no começo, né? A gente fosse obrigado? E aí A CIDADE NO BRASIL Começar com esse pau aí do cara Oh, filho da puta Que caralho, véi Vai, filho da puta do cara Ele pede o primeiro pra virar o diabo na segunda, véi Que pariu, que luta do caralho Raiden vence Tô começando a ficar irritado, cara Com essa praga desse jogo Olha, ele virou uma putinha Que caralho do caralho, mano Essas merda de contra É isso que eu não me conformo Eles conseguem A todo lado se defender É isso que eu não entendo, cara É isso que eu não entendo, cara Ah, vai se foder, vai Na moral Na moral, cara Vai tomar no cu Não, cara Ah não, olha o sangue dele Ah não, olha o sangue dele Raiden vence Oh, Jesus Cristo Que jogo? Que caralho foi inventar jogar essa porra desse jogo de filha da puta, cara? Que ódio, que estresse do caralho, velho. Um, um, um. Engraçado, olha o tanto de vida que ficou no pad, cara. Ele se defende rápido, cara. É um bagulho assim que não existe, velho. Taven vence. Não existe isso, cara. Olha isso, velho. Ah, eu sou o otário. Eu não acredito que o Raid seria do lado do inimigo. Desde que essa missão começou, nada faz sentido. Minha vida inteira foi virada de cabeça para baixo. Eu queria abandonar essa missão, mas se eu fizer isso, Daegon irá ganhar e ele se tornou muito corrupto para substituir o trono do meu pai. Hector, neste exato momento, as forças da escuridão estão invadindo o Edenia. Deve haver algo que eu possa fazer para detê-los. Aparentemente, minha edilexia não está tão ruim hoje. Talvez eu substituí pelo ódio. Finalmente, casa em Edenia. Eu pareço estar em algum lugar perto dos cratórios antigos do Sul. Minha irmã, Shao Kahn e seus alianos, eles estão todos aqui em algum lugar. E eles vão morrer aqui. Quem é você? Eu sou Scorpion. Eu procuro veneno. Veneno contra mim? Contra os deus velhos. Eles me mataram. Eles estão mortos. 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 Para essa treação, eu vou eliminar os deus velhos. A única forma de salvar os mundos do Armageddon. Eu vou destruir o seu irmão e você. Meu Deus. Vamos lá. Excelente. O arpão de escorpião. Ah, que bacana, pô. É legal isso aí. Divertido. Oh, top. Olha a assada. Oh, câmera. Me ajuda, câmera. Para de graça. Olha só. Oh, é isso? Agora vamos para falar, mamãe. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Como é que eu pego eles aqui, velho? Tá bom. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?